Santo A atmosfera já mudou O Teu Espírito está aqui As evidências surgirão Teu Espírito está aqui Lua neste lugar Minha sombra é o amor Minha sombra é o amor A Ti me achegarei Pra encontrar Teu amor Que Ele nos envolve Espírito Santo A atmosfera já mudou Teu Espírito está aqui As evidências surgirão Teu Espírito está aqui A atmosfera já mudou Não somente cremos Mas podemos sentir Mas podemos sentir O Espírito está aqui Lua neste lugar Transborda o Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei Pra encontrar Teu amor Quem nos envolve Quem nos envolve A Ti me achegarei Pra encontrar Teu amor Quem nos envolve Quem nos envolve Espírito de Deus Espírito de Deus Vem, vem, vem Vem, vem E nós Te desejamos Oh, mais que o ar que é o Espírito Vem, vem, vem 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 Esse é o Seu clamor Declare Espírito de Deus Vem sobre nós Te desejamos Faz Teu amor Faz Teu querer E nunca Teu amor Nobres águas Neste lugar Deus Ele quer Te levar Para um lugar mais profundo De intimidade Oh, vem, 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 vem Não somente Águas Nos nossos ardeiros Nos nossos joelhos E na nossa cintura Espírito Santo Queremos mergulhar Em Tuas águas Leva-me Leva-me Quero Tu me encontro Eu vi o Deus Me brilhar em Ti Espírito De Deus Em Tuas águas Em Tuas águas Em Tuas águas Em Tuas águas Céus águas Céus abertos Céus abertos Céus abertos Bem-vindo Bem-vindo Espírito Santo Tu és bem-vindo Aqui Em nosso coração Tu é A direção Oh, Deus Fogo consumidor Sem impedimentos Vem Face a face Senhor Percebe Sombra Espírito Santo Sombra Espírito Santo Sombra Espírito Santo Estou de pé na presença do Rei Tua glória está aqui O Teu amor liberta-me Estás aqui no trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Levante as Tuas mãos, peça isso Sopra em nós, Espírito Em Ti queremos, Deus Vendo o que sopra dos quatro cantos Sopra em nós, Espírito Vem, Espírito O Teu reino, rei, nossa fé está O nosso Deus Que se abram os céus Seu reino, rei, nossa fé está Oh, come, peça, promete-se em céus abertos O Teu reino, rei, nossa fé está O nosso Deus Que se abram os céus Aleluia, você é profeta Então declare, então declare Então declare, em nome de Jesus Que os céus fechados Que os céus fechados Se abram os céus fechados Se abram o Teu reino Venha morrer A nossa fé, esperança Estou em Deus Estou em Deus Deus Se abram os céus fechados Se abram os céus fechados Em nome de Jesus Eu Te convido a levantar As Suas mãos O mais alto que você pode Profetizando Seus abertos Presença de Deus Presença de Deus Na Sua casa, no Seu lar Muito Deus tem Te dado Curado, tocado Nesses dias Em nome de Jesus Aonde a luz chega As trevas têm que ir embora Ele te deu poder Autoridade Para pisar em serpentes Em escorpiões Autoridade, mulher Receba autoridade Aonde você chegar A glória de Deus vai entrar Aonde você chegar A luz de Deus vai brilhar Que os céus fechados Se abram Que os céus fechados Venha morrer A cheira Ele canta Através das Suas mãos A cura Que os céus fechados Viva Que os céus fechados Venha morrer A nossa fé Esperança Estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados Que os céus fechados E que os céus fechados Que os céus fechados Que os céus fechados A nossa fé Tua presença A manifestação da glória de Deus Através do Seu abraço, do Seu sorriso Nas Suas palavras Mulher, coluna, sábia Cheia do Espírito Santo Você é a manifestação do próprio Deus no Seu lar Atmosférias sendo transformadas Onde existe trevas, morte e depressão Deus vai te usar aonde você chegar pra trazer vida Receba a vida Cheia, 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 cheia Rei da glória de Deus Que delícia, meninas Adorar a Deus com cada uma de vocês Vamos dizer, oh Senhor Eu vejo o Rei da glória Vindo com o Seu poder A terra vai estrela Eu vejo a sua graça Os pecados Congresso, mulheres Diante do trono Vamos juntas cantar Os pecados 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 Eu vejo a vida Rosana, Rosana, Rosana nas alturas A beira do rei, Jesus Viva o meu coração Abre os meus olhos Que eu possa ver Como a morte tens por mim Te darou Eu sei ser igual a Ti Tudo o que sou é pra Teu ouvir Mas contigo vou viver pra sempre Adorando ao rei Rosana, Rosana Ele ama te ouvir Sabia disso Ai, na sua casa Cante, Rosana, rei Rosana, Rosana nas alturas Rosana, 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 Rosana Nas alturas Ozona Nas alturas Inesgotável Fonte de vida Jesus Enchi-me Até Transcordar Pela Vá Sua Glória Pela Vá Sua Glória Enchi-me Deus Ele é fonte Clame Clame a mim Responder-te Eu vou te anunciar Coisas grandes E ocultas Que não sabes Eu vou te anunciar Eu vou te anunciar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Ele está te levando para o nome do Deus Ele está te levando para o nome do Deus Vá, és profundo Chega da soia e ele cantará na marcha Enche-me, enche-me 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 Que ruja ao leão E que a terra espremessa Diante da majestade de Jesus Que ruja ao leão E que a terra espremessa Diante da paz Que ruja ao leão E que a terra espremessa Diante da majestade de Jesus Que ruja ao leão Espremessa Diante da majestade de Jesus Vamos dizer que nós somos livres Rei e a leão Esperança Ele é o leão Ele é o leão Ele é o leão Esperança 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 De Israel Esperança Quantas livres estão aqui de gole Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Pra dançar Pra celebrar Eu sei Eu sei que pensamentos Pensamentos Tenho sobre vós Pensamentos de paz E não de mal Pra te dar Pra te dar o leão Ele é o leão Ele é o leão Ele é o leão Em chacom Enxaquecas Dores nos ossos Nas plantas Dos pés Vitílimo Módulos Câncer Infertilidade Nós te denunciamos Em nome de Jesus Pega suas tralhas Pega Agora Em nome de Jesus Vai embora Depressão Suicídio Onde não Onde não Onde não Ele é o leão Correira Há marcado Há marcado Há marcado Ele é o leão Amor Existe Com Em dor Sobre a traição A carnalidade Espírito de intimidação De medo Nada vai te parar Nada vai te parar Você vai cumprir O que o Senhor determinou Está escrito Determinado Você vai cumprir Você vai viver Você vai viver Eu vejo anjos Trocando vestes Nesta manhã Mulheres Com as vestes Esfarrapadas Manchadas de sangue Ele troca as suas vestes Você é noiva Você é noiva Mas está doendo Feridas Bálsamo de gileade Cura Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro o meu coração A noiva Menina dos olhos dele Eu abro o meu coração Entra rei Entra na minha história Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei Jesus, no rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça E o Teu nome reza Vem, este lugar Vem, este lugar Apareça E o Teu nome reza Vem, incendiar Vem, incendiar Essa casa é a Sua casa Te dou Se consagre a Ele Tudo é por Ti Jesus Essa casa é a Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Tudo é Teu, Jesus Nossa vida Nossa vida Espírito Enche-me com Teu poder Pois de Ti Eu quero ser Espírito Mais uma vez Vamos dizer Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois de Ti Pois de Ti Eu quero ser Espírito Enche-me com Teu poder Levante as Suas mãos e diga As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Meu coração Eu quero derramar Diante do Teu altar Eu me entrego Diante do Teu Toda a nossa vida Nossos sonhos Coloque diante Coloque diante Dele Levante as Suas mãos E derrame O Seu perfume Quebre o Seu vaso Diante dos pés De Jesus Eu quero me entregar Eu quero derramar A minha vida Eu quero derramar A minha vida Eu quero derramar Diante de Ti Eu quero derramar Diante do Teu altar Meu amigo Meu conselheiro Diante do Teu altar Atrai-me 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 Senhor Eu morrerei Ele te chama Vai pro colo Dele Atrai-me Atrai-me Em Teus braços Em Teus braços De amor Me esconderei Atrai-me 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 Eu quero me entregar Eu quero tudo Tudo aos Teus pés Eu quero ver Descanso em Teus pés Em Teus pés Eu quero derramar Vou Te responder Vou Te responder Vou Te anunciar Vou Te anunciar Coisas grandes E ocultas que não sabes Esperarei Esperarei Confiarei Mesmo na tempestade Mesmo na tempestade Quando é tão forte Eu não consigo ver E a Ti, Jesus Eu vejo como um fantasma Porque estou amedrontada Quero trazer A memória Aqui Eu quero trazer na memória Deus Que me dá esperança Como é bom poder Pertecer Ao Deus Amor Como é bom Poder Confiar Em Tua Fidelidade Eu descanso Eu espero em Ti Eu te adoro Deus Vamos pra fonte Vamos declarar com a nossa fé Cadê um sorriso no rosto Cadê o sorriso no rosto? Como é bom poder Perdecer Perdecer ao Deus Perdecer ao Deus Perdecer ao Deus Eu te adoro Eu te adoro Todavia 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 me alegrarei 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 E não haja fruto a pedir E o produto da libera vida Todavia eu me alegrarei 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 Ainda que a figueira não forneça E não haja fruto a pedir E o produto da libera vida Todavia eu me alegrarei Em ti, Deus Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei A palavra nos ensina Que você mulher justa Não teme mais notícias Ah, quando bate a sua porta Oh, Deus Oh, Deus Socorro presente na hora da angústia A Bíblia diz que Davi chorou Chorou, chorou Até perder as suas forças Mas ele se reanimou Mas ele se reanimou Médico dos médicos Médico dos médicos Cura 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 Médico dos médicos Médico dos médicos Médico dos médicos Médico dos médicos Médicos 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 dos médicos Já não é suja na baixa. Recebe a missão. O sal de alça de ar. O sal de camisa. O sal de lute de paz. O sal de paz recebe a glória. Recebe a missão. O sal de alça de ar. O sal de lute de paz. Recebe a missão de ultimização. Você que tem um laudo médico. Pela fé. Levante ele nas suas mãos. Laudos. Ele é a câmera abaixando ele for sozinha. O sal de alça de ar. O sal de lute de paz. O sal de lute de paz. Orem línguas aí no seu lugar. Orem línguas aí no seu lugar. Coloque diante de Deus. Ei, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Tudo é possível ao que crer. Se creres e me ouvires. Comerás o melhor dessa terra. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, mulher. Volte a sonhar. Orem línguas. Ei, quais são as suas guerras? Ele peleja por você. Você que desistiu de casar. Eu não ia vir com esse vestido. Era uma outra roupa que eu tinha escolhido. Eu coloquei na mala. Mas quando eu entrei na casa dos meus pais. A Ana me deu esse vestido. E de forma profética. Eu revisto você. Eu revisto você. Menina. Ejeitada. Abusada. Esquecida. Traída. Recebe a cura. E a Ana vai o sonho. 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 No seu quarto escuro. Eu estou contigo. Eu abro a janela. Eu deixo o sol entrar. Eu te lavo com o meu sangue. Te atraio pra mim. Casa comigo. Casa comigo. Te amo. Te amo. Te amo. Você vale preço de sangue. Você vale preço de sangue. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você é um jardim. Fechado. Vamos cantar. Não quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é um ser. Você é alguém. Você é alguém. Tão importante para Deus. Deus. Olhe pra sua amiga e fala. Para com isso, menina. Sai. Sai. Mi, mi, mi. Eu venho. 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 Eu venho amanhã. Não quero que isso. Não quero que valorize. Que pra Ele há algo importante em você Não canta não! Grita! É salvação Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Sabe aquela parte que fala, Senhor? Chega de ficar sofrendo, angústia, dor, viver de passado O que fizeram doeu, eu não vou dar conta Ai, meu Deus, eu tô gorda, Senhor, o tamanho do meu nariz Jesus, meu pé horrível, ai, não aguento olhar no espelho Você é a imagem e semelhança do Deus vivo Ele te fez com o propósito, o tom da sua pele A cor dos seus cabelos Você tem valor Ele se envolve em você, Ele se envolve em você Será que você pode se abraçar e dizer Eu me amo Eu me amo Eu sou menina dos olhos de Deus Ele sonhou com a minha existência Eu sou amada Chega de ficar sofrendo Vamos cantar! Saga! Chega de ficar sofrendo Vamos cantar! Vamos cantar! Neste seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Faz um coraçãozinho pra sua amiga, faz Você tem valor Eu venho falar 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 Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congelidos Livre! A luz se pode me receber E pra esse lado Que não é você Por isso levante e cante E exate ao Senhor Você tem valor E o Espírito Santo se move em você Você tem valor Ele se move Ele se move Você é a casa de Deus E o Espírito Santo se move Você tem valor Quem aí tem irmã? Quem aí tem irmã? Eu quero agradecer a minha mãezinha Que está nos assistindo Por ter me dado uma irmã Sim! Ou melhor, ao meu paizinho Porque ele é que determinou A identidade de gênero dela No cromossomo Não foi isso? E também no papel de pai Que ele fez Muito bem feito Porque ela tinha oito aninhos Quando eu cheguei Aí, gente Eu já nasci Com palavras de amor Obrigada, meu Deus Eu achava que meu pai E minha mãe Não tinham nada a ver Com a gravidez Era a resposta da minha oração Porque eu queria uma irmã E aí E aí